E aí, senhores, aqui ó, Porto, Vista Chinesa e Mesa do Imperador, olha aí, que bacana. Começamos aqui, Ropaxaco e Leão, vamos subindo, e legal que dá pra ver que cada vez que a gente sobe mais dá pra ver a altitude que você tá, bacana, hein? A última vez que vem aqui, tem um pezinho de mamão, quem vem aqui, olha a fresinha do mamão aí, pode desfrutar aí, é natural. Vem que vem.